Em 97 ficou muito mais fácil construir. A Zema Materiais de Construção agora tem um super plano pra você. 13 pagamentos com 60 dias na entrada. Veneziana do Marco, 13 de 9,23. Kit ferramenta sem peças, 13 de 5,93. Latex selo vinil, 13 de 3,80. A Zema que sempre teve o menor preço e o menor juro, agora tem o maior plano. 13 pagamentos com 60 dias na entrada. A Zema Materiais de Construção.